E aí rapaziada, meu nome é Jésio Pinto, mas pode me chamar de Jésão, o boladão do pau durão. E aí rapaziada, estou aqui para trazer felicidade para vo... Como você tá, meu parceiro? Você tá feliz? Hoje, hoje falando assim, eu e você aqui como nossos melhores amigos. A tua vida, tá bem? Você tá comendo bastante? Você tá bebendo água, tá se hidratando? Não tá passando fome? Não tá, né? Não tá passando fome. Graças a papai, graças a papai do céu, pô. E se você estiver triste, meu parceiro, eu tô aqui ó, pra te trazer felicidade, porque você é da tropa dos Lalaus. Que é da tropa dos Lalaus, tu tá ligado que é merecedor de felicidade. Ah, mas eu não sou da tropa do Lalaus, você é inscrito no canal? Então você é, pô. Agora tu não é inscrito, se eu não lhe dizer. Mas ali ó, vai embora, vai embora, vai embora aqui ó. Tu vai pegar essa porta aqui, tu vai embora e não vai voltar mais, beleza? Agora se tu se inscrever, tu pode assistir o vídeo. Tu vai se inscrever ou não vai? Não vai não? Tu vai tomar um tempinho. Pai. Ô pai, acorda aí rapidão, acorda aí, acorda aí pô, tá maluco? Não, o que que é? Tu esqueceu de tomar o remédio pra dormir. Tu não tomou pra... Porra! Caralho, que filho, isso daqui que é um filho bom. Merece uma salva de palmas, merece um aumento, porque filho merece um salário. Esse moleque aqui merece tudo, porque ele foi lá, com a boa vontade, acordou o pai, pra poder dar, pô, um remedinho pra ir dormir, pô. Até o pai ele acordou, ó, desesperado, porque ele esqueceu de tomar o remédio. Muito bom, muito bom, moleque. Para mais filhos assim. Terra Nator, o coche mais poderoso que existido, com tracción 4x4 e 2 turbo motores. Esse sim é todo terreno, as calles são fáciles. Mete o lodo, parte a neve e passa por o agua. Caralho, o maluco meteu um speedrun de limpar o rabo, mané. Mas por que também quando tu tá na rua, rapaziada? Se bateu a vontade de soltar o barral, meu cu não tem vergonha. Eu capo, merda e foda-se. Porém, tem aquela questão assim, porque você tá num lugar sujo. Você tá num lugar que você não conhece. E se você demorar muito, as pessoas vão pensar assim, pô, tá cagado. Então o que é que tu tem que fazer? Sentou, soltou a merda toda. Depois, ó, speedrun de limpar o rabo. Limpar o rabo o mais rápido possível e volta lá. Ninguém pensaria saber que tu soltou o barrão. Ninguém pensaria saber que aquela porra daquela privada tá entupida. Tua barriguinha tá livre pra comer mais. A vontade de mente. Eu depois de falar pra uma criança que a Lore de Skipper e Toilet é péssima. E só serve para meme. Rapaziada, existe coisa que você não se dá e fale com uma criança. Nunca tire o pirulito de uma criança. Nunca, pô, xingue a mãe de uma criança. E terceiro, nunca fale mal de Skipper e Toilet. Pra uma criança, Skipper e Toilet é como se fosse uma bíblia. Quando você fala da bíblia pra uma velha, é a mesma coisa que tu fala Skipper e Toilet pra uma criança. Tu fala assim, tu assistiu o vídeo de Skipper e Toilet hoje? Puta que pariu, a criança vai ficar 5 horas falando do vídeo, das teorias. Coisa do maluco. Se tu assiste Skipper e Toilet, tu é um duende mental. Agora desabafei, tô leve. O time precisa de um gol. Maradona preparando-se para o segundo tempo. Opa! Olha aqui, eu trouxe a farinha. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Sim. Essa é farinha mesmo. Sim. É farinha da b... É por isso que o Maradona era pica. É por isso que hoje em dia não se faz mais, pô, jogador igual o Maradona. Ele chupava pro gol? Chupava. Chupava pro gol? E ainda dançava. E ainda bailava, por quê? Tava seladão de pó. Agora o que que os caras fazem? O que que o Neymar faz? Joga poker. Joga poker, pô. Maradona, que era bom, pô. Morreu. Infelizmente. Mas tá lá, cheirando coca com mais com o Jackson agora. Mano, por que você não namora? Abre aspas. Eu respiro perto de uma menina. Ela. Ai, velho. O que que cê quer comigo, porra? Que desgraça, velho. Ô, seu arrombadinho. Que saco, mano. Sai daqui, velho. Mano, que... Ai, porra. Que desgraça, velho. Sai de mim. Infelizmente as mulheres não valorizam homens bonitos. Infelizmente as mulheres não valorizam os homens certos que só querem o amor da mulher. Não, pô. Elas só querem desprezar os homens. Elas só querem atacar com o sentimento. Aqui, ó. Tu consegue ver a cara do bigodinho aqui, ó. Ele só queria consertar o Playstation dela. Mas não, pô. Ela só foi, ó. Acabou com o sentimento dele. Depois disso, nunca mais respirou do lado de uma mulher. Caralho. Macaco filha da puta, mané. Tava comendo bananinha tranquilamente. Do nada sacou os pirocão pra fora, mané. Vacinação, mané. Os malucos da câmera nem chegaram a ver isso, mané. Imagina, tá gravando lá o bagulho. Do opa porra do vídeo. Por isso que acabou. Ninguém mais contrata macaco pra fazer filme. Porque os macacos pegam e sacam a piroca pra fora. Tu não consegue ver na edição. Tu publica. E acaba com isso aí, ó. O macaco soltou a piroca pra fora e foda-se. Tu conseguiu ver que a piroca dele é malangar, mané. O piroca. Não, mané. Não, não. Vou picar na hora, pica... Roubaram é feio. Eu sendo horroroso enquanto corro com o dinheiro que peguei na macomba. Ha, 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 ha Corre! Corre! Ha, ha, ha! Corre! Ha, 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 ha! Eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Porém, tu tá lá. Tá andando na rua. Beleza, tá andando na rua. Tu vê lá, ó. Cinquenta quanto em nota de dois. Tu pega ou não pega? Ah, mas se eu pegar vai ser errado. Uma hora alguém vai pegar. Então é mais fácil eu pegar enquanto tá tudo ali juntinho porque eu só pego e boto no bolso do que eu deixar pra outra pessoa pegar, pô, então pô, não acho errado se tu ver dinheiro na rua, existe uma questão, achado não é roubado, então você não tá roubando do que não sei quem que tá precisando da macumba, mas tu não tá roubando, pô, tá só pegando o que tá achado, tá ligado? uma vegana ver um primo em estado vegetativo uma vegana não consegue ver um cara vegetando, não consegue ver um velho, um coroa no estado vegetativo, que não consegue nem abrir a boca, não consegue nem piscar, uma vegana chega lá nos beijos, só de ver um vegetalzinho, quando vê um alface na rua, aquele alface que tá pisado quando tu sai da feira, e a feira tá toda podre, que acabou o final de feira, e tá atrizado o alface no chão, porra, elas pegam no chão, puta que pariu, elas comem tudo, não pode ver uma facezinha, aqui é a comparação de uma namorada e o vasco, porque a gente não sabe, mas existe muita semelhança do vasco com uma namorada, e eu vou mostrar pra vocês ó, namorada, te faz feliz, na real tem uma diferencinha que as vezes a gente tem que mostrar aqui ó, te faz feliz, sim, a namorada, agora o vasco, não, não sou vascaíno, porém, isso aqui é pra quem é vascaíno, sabe jogar bola, ela, não sabe, já o vasco, também não, te trai, ela, sim, o vasco, também, dá prazer em ver, ela, sim, e o vasco, também não dá, porque é difícil de tu ver o jogo do vasco, né, ela, toma de quatro, sim, o vasco, também, porque né, tá ligado, ela toma de seis, tomar de seis, eu acho que ela já não toma, porque, pô, ela não tem seis pernas, já o vasco toma, então, essa aí é a diferença de uma mulher pro vasco, fica a dica aí pra vocês, quem quer ser vascaíno, quem não é, for esse também, pov, você está em um sonho mais do mil com fome. Melhor dica pra vocês aí, ó, quando for dormir, bota um funkzinho, bota uma musiquinha, pô, uma musiquinha gospel, bota uma musiquinha sertaneja, uma musiquinha boa, que você relaxe, pra você dormir, porque se você tiver pesadelo, pelo menos você vai ter uma trilha sonora dessa, imagina você correndo do demônio, do satanás, jogando Gustavo Lima, vai falar que isso daí não é uma boa trilha sonora pra um filme, tá de sacanagem. Banheiro das meninas, aquela garota ali é uma nojenta, viu, verdade amiga, eu nem gosto dela, banheiro dos meninos. As mulheres não entendem que nós homens, a gente não reclama de, pô, nossa, aquele maluco ali, ele é nojento, nossa, aquele moleque ali, eu não vou com a cara dele, não, entrou no banheiro, mudou, mudou, é só manjar a piroca do amigo, é só punheta guiada, é só pegar no negócio do parceiro, tá no banheiro, tá mais foda. Policial, onde fica a boca, nóia, debaixo do nariz, o policial. Duvido, mané, duvido, eu tenho certeza que se o policial, ele chega pra parar um cracudo e ele mete uma dessa aí, mané, eu tenho certeza que ele não vai bater, pô, ele vai dar um carinho porque ele vai falar, nossa, você é corajoso, hein, o que tu pensa de entrar aqui no meu carrinho pra, tipo, se conhecer melhor? Entra aqui no meu carro e vamo no mato, eu e você no mato aqui no matagal, vamo lá, aí leva pro mato, aí o que que eu vamo fazer? Aí é só a Globo que vai mostrar, acho que ia pegar umas uvas dele. Caralho, esse maluco é visionário, você tem medo de perder o seu celular quando tá andando na rua, sabe o que que tu faz? Anda com o teu celular na rua, pode andar, sem problema, só que aí, ó, tu fica com uma faca aqui, ó, se alguém puxar teu celular, tu ó, facada, facada, facada. Ah, mas não pode andar com faca na rua, não, pô, anda com uma faca aqui, e aqui dentro dos braços aqui, um pratinho de comida, porque aí, desculpa, tu tá comendo comida, mas aí tu vai ter que ficar andando com o prato na rua, tu vai ter que ficar andando com o prato na rua, porque, pô, se tu for parar, tu vai ser preso, pelo menos agora tu não vai ser roubado, pô. Te dei a dica aí, o gastro quer ser roubado e não quer fazer o que eu falei, aí cada um com seus problemas. Faz de CLT ouvindo essa pedrada às quatro da manhã. Na moral, não tem música pior, não tem música pior do que essa música aí, ou qualquer coisa, mas essa porra dessa música aqui, ela me dá até, nossa, tô até com medo aqui, ó, sinto calafrio só de ouvir essa música aqui, pô, essa música aqui é do demônio. E o foda é que se tu botar uma música, qualquer música, tu bota, pô, a tua música favorita como despertador, ela começa a se tornar isso, acho que a partir do momento que tu bota uma música como despertador, ela se torna a música do inferno. A música é quando o demônio vier nos céus e cair na terra, vai tocar essa música aí, com certeza. Pessoas normais, se fosse para o mundo do Pokémon, fosse um treinabrão de Pokémon, aí tá aqui ele com o Pikachuzinho, porque é o sonho de todo mundo. Só que na realidade, pessoas normais ainda indo para o mundo do Pokémon... Tenho outro animalzinho. Gostariam de saber o que vai acontecer com este? O tanto de possibilidades, se a gente estivesse no mundo do Pokémon, ia ser doideira, né? O tanto de atrocidades que iam ser feitas com os Pokémon é sacanagem, pô. Vais camisas da Shen, com certeza eles iam conseguir fazer. E rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa aquele likezinho maneiro pra nós, pra fortalecer aqui a firma do... Firmo Kuzinho, que lava a pica, ajuda a nós aí, hein? Se você quiser virar membro do canal, você pode virar membro que você vai ganhar um cargo no Discord exclusivo, meu parceiro. Só a paquinha da tropa dos Lalau, tá? Ninguém tem esse cargo, esse cargo tá lá em cima, lá no servidor. E se você não é do servidor do Discord, vai tá aí na descrição se tu quiser, tá? Vai fazer muitas amizades lá, que coisa linda de papai, pô. Tá desacanagem, faz o ele pra nós aí, faz o ele de Lalau. Então tamo junto, meu parceiro, aquele abraço. Eu não me falo da cama aqui mesmo, porque tô com preguiça de pacama hoje. Tô com preguiça de pacama hoje.